Pequenininha, tô aqui no van Isso é Sérvia, tem neve Tá vendo neve Mas a maior surpresa foi Olha o que acabei de achar na Sérvia Incrível É, é umas duas vezes mais caro uma série Vou levar pra minha mãe e minha irmã Pra elas experimentarem Beijos, querido Até logo